Cê é o bregão do caster, repertório novo, mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Bregão do caster, uma tonelada de sofrência Sei lá, o jeito que você me ilude é diferente Cê entra na minha mente Do jeito que você me beija, eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija